A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião tem por finalidade apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projetos de leis 3726 de 2016, em turno único, deputado Elismar Prado. Projeto de lei 4.477, 2017, em turno único, deputado Gleicon Franco. Projeto de lei 4.445, 2017, em turno único, deputado Elismar Prado. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Tem projeto? Projeto de lei 4.071, 2017, em turno único, declara de utilidade pública à Irmandade Nossa Senhora do Rosário, com sede do município de Cláudio, esse projeto de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que hoje nos honra aqui com a sua presença nesta comissão, tendo como relator que opinou pela aprovação este deputado, deputado Bosco. Portanto, em discussão, projeto, não havendo... Não havendo quem queira se manifestar, passamos à votação. Em votação, o projeto 4.071, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, como voto, deputado Carlos Pimenta. O meu voto é favorável, presidente. Como voto, deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Deputado Bosco, vota sim. Portanto, então, fica aprovado, em turno único, o projeto de lei 4.071, 2017, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira. Requerimento 9.303, 2017, em turno único, e requer que seja formulado o voto de concluções com a senhora Natália Inês Costa, pelo lançamento do livro Chá Comigo, do qual é coautora este requerimento de autoria do deputado Duarte Bixi. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 9.345, 2017, em turno único, é que é que seja encaminhado ao governador do Estado pedir providência para que seja conferido ao bispo Abner de Castro Ferreira, líder do Ministério da Madureira, o título de cidadão honorário de Minas Gerais, este projeto de autoria do deputado Noraldino Júnior. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 7.333 barra 2015, projeto de lei 3.870, 3.954, 3.973 barra 2016, e 3.987 e 3.995 barra 2017. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão, em votação, os pareceres. Senhores deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Gleickon Franco, com o seguinte teor, que seja enviado pedido de informação ao secretário extraordinário de Estado, desenvolvimento integrado e fóruns regionais, relativo à existência, no Estado de Minas Gerais, de políticas públicas de fomento à exportação de produtos artesanais mineiros. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 10.725 barra 2017, de autoria também do deputado Gleickon Franco, com o seguinte teor, solicita que seja enviado pedido de informação ao secretário de Estado de Turismo, relativo ao impacto causado pelo artesanato mineiro, na economia do turismo, e no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 10.726 barra 2017, também de autoria do deputado Gleickon Franco, com o seguinte teor, solicita que seja enviado pedido de providência ao secretário de Estado e Cultura, para que seja analisada a viabilidade de confecção de edital, de fomento do Fundo Estadual de Cultura, específico para os artesãos, pessoas físicas. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Indagam os senhores. Faz a leitura. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta, para a apresentação de requerimento. Senhor presidente, obrigado. Nós temos um requerimento que tem o seguinte teor, sentindo o senhor presidente da Comissão de Cultura, deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos temas regimentais, seja encaminhado o voto de congratulações com o senhor Marcelo Freitas, pelo lançamento do livro Reflexões, do qual é autor. Nós encaminharemos posteriormente o endereço a ser encaminhado a este voto de congratulações. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Carlos Pimenta. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Passo nesse instante a falar, a coordenação dos trabalhos, ao deputado Carlos Pimenta, para a apresentação de requerimento de minha autoria. Pois não, presidente. Senhor presidente, em exercício, nesse momento, deputado Carlos Pimenta, o deputado que subscreve, requer nos temas regimentais, que seja solicitado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, a realização de estudo de viabilidade acerca da revisão das... das linhas de financiamento para atividades culturais de modo a adequá-las à realidade das áreas e segmentos artísticos, culturais e das cadeias produtivas da cultura, simplificando procedimentos e exigências e viabilizando a atuação profissional dessas áreas ao desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Deputado Bosco. Você quer fazer isso? Pode ser. Em votação, requerimento do deputado Bosco. Os deputados que aprovam e monês como se encontram, está aprovado. Mais um requerimento, senhor presidente, que seja formulado o voto de congratulações com o escritor e produtor Afonso Borges pela realização da sexta edição do festival literário do festival literário de Araxá, Friarachá, que aconteceu na cidade de Araxá dos dias 15, do dia 15 ao dia 19, de novembro de 2017. É que ainda que seja dado ciência ao congratulado. em votação, em votação, requerimento, deputado Bosco, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Requerimento, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais que seja formulado o voto de congratulações com o escritor Luciano Zuluzzi pela publicação do livro Cruzadas contra as Drogas 8 barra 12, só existe uma saída. Deputado Bosco. Em votação, requerimento, deputado Bosco, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Sr. Presidente, deputado que subscreve, requer também que nos termos regimentais seja homenageado o escritor Luiz Humberto França pelo lançamento do livro O Colecionador de Histórias, ocorrido também no Free Araxá no período de 15 a 19 de novembro de 2017. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Deputado que subscreve, requer na vossa excelência nos termos regimentais que seja formulado voto de congratulações com a escritora Daniela Zupo pela publicação do livro Amanhã, Hoje é Ontem. Deputado Bosco. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Nós devolvemos a presidência ao nosso presidente. agradeço ao deputado Carlos Pimenta e indago aos deputados Carlos Pimenta, deputado Fábio Avelar, se há alguma matéria a ser apresentada neste momento, não havendo nenhuma matéria a ser apresentada neste momento e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata em Serra.